Nas últimas décadas, o agronegócio agregou ao seu sistema produtivo inúmeras tecnologias que impactaram diretamente na produtividade e também na segurança das produções. A UFPR realiza uma maratona tecnológica, o AgroHacton, que vai movimentar estudantes e pesquisadores de todo o Brasil para o desenvolvimento de tecnologias voltadas à gestão de riscos do agronegócio. O UFPR Notícias de hoje recebe no estúdio os entrevistados Gilson Martins, professor do setor de ciências agrárias da UFPR e responsável pelo Centro de Economia Aplicada, Cooperação e Inovação no Agronegócio. Guilherme Martins, estudante do curso de Agronomia da Universidade. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença aqui hoje. Muito obrigado, Luana. Obrigada. Bom, professor Gilson, de 11 a 13 de outubro, então acontece o segundo AgroHacton, organizado aqui na UFPR. O que é esse evento? Você já falou, Luana, é um evento tecnológico, é uma maratona. Então o objetivo, assim, é realmente colocar os estudantes para desenvolver desafios e soluções para problemas práticos lá do meio rural, do produtor rural, e para fornecer soluções para eles. Mas não é qualquer tipo de problema, é um problema sempre relacionado à questão da tecnologia. tecnologia, você vê que a gente vive num mundo totalmente digitalizado, onde a questão desde os aplicativos, da automação, cada vez mais presente na nossa vida e isso tem que fazer cada vez mais parte também lá na propriedade rural, no sentido de facilitar a vida e até de facilitar na produção. Para os estudantes é uma oportunidade única porque vai colocá-los em contato com a questão prática do mercado, a realidade, também é uma oportunidade para intercâmbio, para fazer o famoso networking, várias empresas estarão presentes, seguradoras, Ministério da Agricultura, Federação da Agricultura, então é um momento, assim, de interação e criatividade, eu diria, para os estudantes. E é claro que para a gente também, para todos os professores, a gente tem que estar sempre de olho no que está acontecendo no mercado, porque só assim a gente vai conseguir produzir inovações e que gerem valor de fato. E qual que é a importância de um evento como esse para o desenvolvimento do setor de agrárias? No setor de agrárias, o agronegócio já é um setor bastante desenvolvido no Brasil, se utilizou muitas tecnologias, principalmente a tecnologia no uso de insumos, genética e tudo mais. Mas cada vez mais a gente precisa otimizar os nossos sistemas produtivos. E o tema deste ano é justamente a gestão de risco rural, que é justamente, por exemplo, aquela questão de você, como você vai fazer um seguro da sua propriedade, porque você investe ali seu dinheiro, seja na floresta, seja na pecuária, seja na agricultura, tem dinheiro envolvido, mas você tem certos riscos, por exemplo, a própria questão climática, muitas vezes uma geada, uma chuva de pedras, ela pode realmente pôr seu trabalho todo a perder. Então, o nosso objetivo deste evento em específico é buscar soluções até para reduzir realmente custos, por exemplo, de seguro e das estratégias de mitigação de riscos. Ou seja, a gente sabe que toda essa parte digital, por exemplo, o uso de drones, o uso de sensoriamento remoto, como maneiras até de você monitorar melhor as terras e até de uma forma de fazer peritagem. Então, o nosso escopo agora é a gestão de risco rural, que é um tema de importância crescente no Brasil. Nós temos uma aplicação de recursos que para o ano que vem deve ser pelo menos o dobro do que vem sendo aplicada neste ano. Então, assim, nós temos uma perspectiva de que, por exemplo, o governo federal aplique um bilhão de reais só em subvenção ao seguro rural. Então, é um setor realmente importante e que é o tema deste evento. E, Guilherme, você já participou da primeira edição, certo? E hoje, na segunda, você está fazendo parte da organização do evento. Qual que é a importância para você, enquanto aluno e para a sua formação? Então, o Agro Hackathon é um evento muito bom. Ele me proporcionou uma experiência que, até o momento, a faculdade não estava conseguindo. Ali, na pressão, tem que trazer um resultado. Fora, como o próprio Gilson já comentou, que é o contato com as pessoas de fora. Empresas, o próprio problema também, que, geralmente, como a gente sempre só pega a parte mais teórica, não sabe como realmente é lá na prática, né? Os problemas que realmente a gente vai enfrentar no campo. Um exemplo, por exemplo, é a própria falta de conexão, que foi um tema do Hackathon do ano passado, na parte ali de dados, emissão de dados, né? Isso. Em tempo real. E, por exemplo, aqui, agora, no Hackathon da segunda edição, possivelmente pode ser também um problema esse fato da distância, controle de dados, pelo seguro rural, necessitar de informações, né? Para a própria peritagem. Então, uma atitude. E qual que é a programação desses três dias de evento? Bom, este evento, ele conta com uma inovação este ano, que não é tão típica desse tipo de maratona. Então, na nossa programação, nós iniciaremos com uma imersão de campo de um dia. Então, todos os competidores e boa parte daquelas pessoas envolvidas no que a gente chama de problematização, que são aqueles que ajudam os competidores a entender os problemas. Então, todo esse pessoal estará numa visita de campo na região aqui de Castro, no Paraná, durante o primeiro dia. Então, é um momento para todo mundo interagir, para entender os problemas. Então, uma sexta-feira, basicamente. No sábado, aí sim, é o início da maratona propriamente dita, em que você já tem uma equipe já formada e essa equipe vai começar a desenvolver as soluções. E durante o dia são várias etapas, mas ele culmina com a apresentação de o que a gente chama de um modelo de negócios, que é um modelo chamado Canvas. E eu até gostaria de pontuar isso, porque muitas vezes a gente produz um monte de conhecimento na universidade e esquece dessa parte, que é a parte da modelagem do negócio. Como que eu posso gerar valor? Como que eu posso fazer dinheiro com aquilo que eu estou produzindo? E isso é super importante numa maratona como essa. Então, esse é o nosso sábado. No domingo, depois de uma avaliação em cima deste modelo de negócios, as equipes vão partir realmente para a apresentação final, que seria o pitch, que a gente chama, que é justamente aquele momento de três a cinco minutos, que a equipe tem para mostrar a sua ideia, o seu modelo de negócios e como que ele planeja fazer para levar a cabo, para terminar, para fazer aquela solução. Então, vai ter lá, às três da tarde, começa toda a parte de avaliação e existe uma banca que vai avaliar os melhores trabalhos. Os três primeiros colocados terão premiação. Mas essa não é o mais importante, essa premiação em dinheiro para os três primeiros. O mais importante é que muitos promotores dessa ideia, os apoiadores, estão interessados em continuar desenvolvendo as ideias depois. Isso, para a gente, é o que mais interessa. Então, muitas vezes, você pode até não ser o vencedor, mas vai ter alguém ali olhando, opa, que legal, eles não venceram a maratona, mas a ideia é muito viável, a gente quer investir nisso. E a universidade está preparada para dar suporte para os estudantes e para, digamos, para os apoiadores, num período depois da maratona. Nossa própria agência de inovação vai dar esse suporte na parte aí de incubação. Eu queria agradecer a presença do professor Gilson, do Guilherme. E fica o convite, né, para quem quiser participar da maratona, possa comparecer. Claro, né, fica o convite. Se você me permite, eu gostaria só de fazer um agradecimento aqui, porque esse tipo de evento, ele não seria possível sem o apoio dos parceiros e da nossa equipe. O Guilherme faz parte da nossa equipe. Temos uma equipe de mais ou menos 20 pessoas que estão trabalhando dia e noite para realizar esse evento. E os parceiros, o próprio Ministério da Agricultura, a Federação das Agriculturas, a UCEPAR, que é das cooperativas, SEBRAE, Cooperativa Castrolanda, Seguradora Bebês Seguros, Fairfax. Temos também a UniFM, a nossa parceira nesse evento. Então, são vários. A UTFPR é a nossa parceira desde a última edição. Então, a gente sempre gosta de registrar agradecimento a todo esse pessoal que torna o evento possível. Acompanhar é muito importante, porque muita gente não consegue participar. Então, nós estamos disponibilizando a página no Facebook, que é o Agro Hackathon 2019, que é a mesma do Instagram. Então, lá estaremos disponibilizando informações durante o evento, e que eu acho super importante que vocês acompanhem lá, até para, digamos, o importante não é só a realização do evento, mas é toda a motivação, o interesse pela inovação que a gente pretende gerar com esse tipo de iniciativa.